Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Letícia e sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar três ideias para colocar plantinhas, que pode ser também uma ideia multiuso para você aí. É só você usar a sua criativa. Se você quer saber como que eu fiz esses três cachepôs lindos que estão aí na capinha do vídeo, me acompanhe. Para começar o vídeo de hoje eu estou reciclando e reaproveitando aqui esse baldinho de plástico que foi de gordura de coco que eu comprei já tem um tempinho, tá? Com a cola quente eu vou aplicando a corda de sisal, começando aqui bem do fundinho desse balde, deixando ele mais retinho que eu consegui. Eu estou usando aqui a corda de sisal de 6 milímetros. Se inscreva no canal. Depois de aplicar até lá em cima no balde, aqui nessa entradinha, que eu não quis tirar essa partezinha da rebarba para aproveitar a altura desse baldinho, eu fui enfiando aqui para dentro e depois eu cortei o excesso. Agora, essa partezinha verde aqui, que é um lacre que veio no baldinho, eu vou retirando com o estilete e deixá-la toda branquinha. Para começar aqui a outra parte de cima, eu apliquei uma tira de corda em toda a volta, até encontrar uma parte com a outra aqui no final, ó. E aqui eu corto um pouquinho enviesado, assim, só para não parecer a emenda. Aqui na parte de cima, onde vai ficar o acabamento, eu resolvi fazer uma trança. Essa, gente, é uma trança simples. Você pega três pedaços de corda e vai trançando como se fizesse a trancinha no cabelo mesmo e pronto. Eu só medi aqui a volta dela primeiro, antes de colar. Corto com o estilete bem certinho e depois aplico cola em toda a borda e vou segurando, colando e segurando até ela ver que ela tá bem sequinha. Corto com o estilete bem certinho. Só assim ela já fica linda. Você pode usar ela para organizar, colocar roupa, dependendo do tamanho que você for fazer o seu aí. Como eu vou usar para colocar uma plantinha, eu resolvi colocar alcinhas de madeira aqui no lado, bem reforçada, colocando parafusos de dentro para fora. Isso vai fazer que a peça fique mais reforçadinha e assim eu consigo pegar ela pela alça quando tiver com o pezinho, já que não é tanto o peso assim da planta aqui dentro, tá? Prontinho, fiz do outro lado da mesma forma e tá aqui um vasinho de planta com alça de madeira super fofo. Uma outra ideia também para vocês é reaproveitar esses latões de madeira super fofo. Depois eu peguei aqui um papel adesivo que eu usei na parede, que foi sobra. Ele é bem bonitinho, ele imita o tijolinho. E só coloquei em volta dessa lata, gente, e foi super simples. Deixei um pouquinho do lado de cima e de baixo sem, porque aqui nessa parte é onde eu vou colar a corda de sisal. Então eu peguei a corda de sisal e colei nas beiradinhas com a cola quente. Eu também usei pés palitos para fazer um charminho e deixar ele mais com cara de loja. Mas se você não quiser colocar, não tem problema. Você pode estar colocando também uma rolha ali embaixo só para elevar mais um pouquinho para não ficar encostando no chão, tá? Aqui para reforçar eu coloquei parafusos de dentro para fora, pegando na madeira. E assim ela ficou bem reforçadinha. Depois foi só usar. E esse daqui, esse vazinho que eu já fiz há um tempo e já ensinei aqui no canal, ele está decorando a minha casa de praia. Se você ainda não viu nenhum vídeo da decoração da casa de praia, eu vou deixar aqui no card para você ir lá assistir. Tem muita coisa bacana por lá feita com corda também. E essa terceira ideia aqui que eu também já ensinei aqui no canal é super bacana. Ela dá para ser usada de várias formas. Se você quiser ver o vídeo original, vai ficar aí no card eu usando ela de várias opções, tá bom? Aqui a ideia é mostrar para colocar a plantinha. Então, eu vou usar aqui a tela de alambrado. Essa tela é uma telinha usada para fazer cerca de galinheiro e outras coisas também. Então, você encontra em algumas lojas que vendem produtos agropecuários ou material de construção, tá? Eu cortei na medida que eu precisava, fiz esse círculo e agora eu vou prender ela no próprio araminho dela mesmo, fazendo esse formato do cilindro. Essa partezinha aqui que eu deixei sobrando mesmo foi propositalmente para fazer o fundo da minha cesta. Então, eu só vou dobrar elas todas para o centro e depois a gente vai usar ela reforçando com a corda de sisal também. Aqui, como vocês podem ver, ela já está pretinha porque eu plintei ela com a tinta spray, mas não precisava, gente. Não dá para aparecer no final, então, se você não quiser, não precisa fazer isso, tá bom? Depois eu peguei uma corda que eu tinha aqui de sisal, ela ficou mais ou menos na espessura de seis milímetros. Eu desfiz essa corda grossa por isso que ela tem essas ondulações, tá? E aí, apliquei a cola quente no primeiro araminho ali e fui dando volta dessa forma aqui até preencher toda essa estrutura. Dá um pouquinho de trabalho, mas fica com efeito lindo e com cara de loja, que eu sei que vocês amam. Depois foi só colocar as alcinhas que eu mesma fiz também. Então, esse vídeo também tem o vídeo original dele que eu vou deixar no card também para você ver o passo a passo completo. Se não, ia ficar muito longo esse vídeo, gente. E é o que deu todos os charmes na minha cestinha. E essas pecinhas que eu uso para fazer são pecinhas inusitadas. Então, corre também depois para conferir o vídeo original, tá? E aí 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 E aí